Nós dá o livro! É, nós dá o livro! Vai! Fica ali! O livro tá lá em casa, você... Sai, caralho! Sai, pô! Ó, o livro furta aí sim, ô seu caralho! Mas o Marroi tanto tá parecendo o Cleber quando tava abrindo! E aí tem falta! É, mano, sério! Cleber era o pior do que daí pra gente! Calma, você faz mais um negócio de cabelo! Vem, tá pronto! Tu vai levando... Tu vai levando pelo... Eu vou levantar, porque eu tenho que dar com o seu rameiro... Aí, mas vem cá! Vai! Se prepara, viu? Vai, vai! Se prepara! Vai dar o voto em cima! É, vai, mano! Êêêêêê! Vai, mano! Vai dar o voto em cima! Vai, mano! Tu não é amigo, mano! Vamos lá em casa! Vai, vai, vai! Ei, ei! Vai! Ei, ei! Tu fica gravando! O que eu faço? Pula por cima! Eu vou pro lado de cima também! Boa por cima ai! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Vai cá! Segura aí! Segura aí! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Não, vai pra cá ou! Ahhhh! Vou não, vou não! Então, vou chamar a você. Não, mas eu vou chamar a você. É, só falei a você, não falei? Eu disse que vou marcar um desse aí. Não, mas é que tem um cara aqui, mas eu sei lá. Então, fica aqui em pé agora, aqui, ó. Aqui, aqui, nessa altura, ó.